Vou deixar ele só Mas claro, é coitadinho só preso lá em casa Oi bebê, eles tão felizes aqui, tão Aqui tem espaço pra eles, ó, tão muito felizes Mas imagina, coitadinho, preso lá na gaiola Tudo amontoado e eles tão enormes já Tinha que botar uma banheira aqui de água pra eles Ai que amor Aqui tem espaço, ó pessoal, ó Ó o espaço pra eles, ó Ali é um galinheiro Ali é um galinheiro Lá tem a galinha chocando Prendi um galo lá também porque Eles brigam, aquele carijó ali Briga com esse aqui Só a tela que eu vou colocar na frente Ah, vamos botar essa telinha? Aham, daí fica bem claro pra eles, né? Vamos botar a telinha aqui pra eles, ó Só que dá pra deixar eles embaixo, Bito Que eles entram e saem a hora que eles querem por aqui, ó Ah, mas não sei Sim, dá pra deixar eles soltos, ó Aqui eles conseguem entrar e sair a hora que eles querem Pra dormir eles entram e quando eles querem sair Olha que felicidade, ó Só tô fraco, tu vai ter que prender Só ela que judia deles Ó, todos se deram bem com eles Eles não judiaram, mas aquela ali, ó A angolista ali, ó Aquela ali judiou deles Ela não quer saber deles Então vamos ter que botar ela na gaiola Aqui tem um galo, ó Que eu prendi pra soltar o carijó Né, bebezão? Ô, galo velho Tá muito lindão, né? Tá lindo, ó Sabe que lindeza? Ah, que que foi? Que que foi? Ah, qual é que é? Tá muito lindão Olha só E aqui tem uma chocando E aqui eu botei o irmão daquele ali Ó Esses dois são irmãos, ó Ó, tô fraco Tá fraco Botei aqui porque eles Aquele carijó lá, ó Briga com eles Daí o carijó tá preso Daí agora soltei o carijó E prendi eles Olha a pata, ó Tinha que soltar os patos aqui também Um pouquinho pra ver se eles Cuidam dos bebês Aqueles bebês é dessa aqui, ó Chocou Ela tava aponhando junto com as galinhas E a gente botou chocar com as galinhas E saiu o pato, ó É dessa aqui, ó É desses dois aqui, ó Botamos chocar o ovo Achando que ia vir só pintinho E venho Seis patos Só que um morreu É, vamos fazer a portinha aqui, ó Aqui tem espaço, olha só Coitadinho dos bichinhos lá em casa Preso Só naquela gaiolinha lá Porque tem os gatos também, né Nem dava pra mim fechar o corredor E largar eles Aqui os gatos Ó, meus bebês Que felicidade que vocês estão, né Olha que amor Aqui tem um monte de espaço pra vocês Nem é, meu bebê Nem é, bebezinhos Aqui vocês estão felizes, né Tem espaço aqui, ó Aqui tem um monte de espaço É, aqui vai ficar bom pra eles Só tem que tapar todos os buraquinhos Pra eles não saírem, né Fechar bem os buraquinhos todos, ó Todo em volta pra eles não saírem Senão os cachorros pegam eles A gente... Vai ficar bom? Sim, vai ficar bom Beleza A gente quando vem pra cá Aqui também roseira, ó A gente prende os cachorros A gente prende os cachorros Ó, meus milhos, ó O meu milho verde Ó, as batatas doces, ó Aqui as batatas doces, ó Melão Milho verde Olha que lindo Aqui as formigas bateram Botei cinza, ó Batei, ó Só o que sobrou, ó Sobrou só isso aqui, ó Pelaram Aqui, ó Pelaram minha samambaia, ó Ó Aqui, ó Pelaram minha samambaia, ó Então as formigas batem Pelo amor de Deus Cozinhando dois quilinhos de feijão De volta Mais uma vez Torrar a casca de ovos Que é pras galinhas E os cachorros estão presos A gente prende eles pra gente comer Eles ficam tudo em volta Só que não dá pra deixar eles muito presos Ó Já demos comida pra eles E é isso aí Por enquanto Solzão lindo Maravilhoso E tchauzinho, pessoal Tchau 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 Tchau